Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Takalio. Hoje eu vou trazer um conteúdo diferente. Recentemente, dia 4 de outubro, o Flow, que é um canal de podcast, fez uma entrevista com o Júlio Witsitsk. Ele fala sobre a Level Up. Ele é o CEO da Level Up. Mas ele fala especificamente sobre o RF Online. E agora, no meu canal, como é um canal que tem um grande público de RF, vou trazer um pouquinho dele falando sobre o RF. Vamos assistir aí então. A gente, ao longo do tempo, eu acho que a gente teve cinco jogos bem-sucedidos, na minha análise. Ragnarok, Grand... Na ordem, né? Ragnarok, Grandchase, PW, Combat Arms e Warface. Esses foram cinco que eu considero assim, ó, esses jogos funcionaram. Ao longo do tempo, alguns jogos, assim... É legal que a gente é sepultador de jogo, né? Mas ao longo do tempo, os jogos foram morrendo alguns. É normal. E tem jogos, por exemplo, o caso do RF. O RF era um jogo super hardcore, era grinding... Era um jogo futurista. Não, não. O RF era Rising Force Online. Era um jogo que a gente lançou em dezembro de 2006, era um jogo futurista. Então você tinha... O conceito é muito legal. Você tinha três classes... Três raças, desculpa. Três raças. E quando você começa a jogar, você escolhe a raça que você quer ser. E duas vezes por semana, tem uma treta mundial entre todas as raças. É, na verdade, não é duas vezes por semana, é todo dia, né? Três vezes por dia, na verdade. Não sei se no começo do game era diferente, mas que eu me lembro era três vezes do dia. E a raça que ganhar, você tem coisas a mais. Além disso, você elege caras que são, tipo assim, os governadores da raça. Então o cara se candidata e você fala, pô, esse cara aqui é legal, vou botar ele pra esse cargo. Isso é massa. É, então. E aí o cara consegue fazer algumas coisas pra gerenciar aquilo, né? Na guilda, né? Desculpa. Então o conceito do jogo é legal, mas ele é super grind. Porque assim, é grind, 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 grind. É. Grind, 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 grind. É. O jogo tinha um problema de... Uma falha de segurança do jogo, que os caras conseguiam fazer um ataque determinado ao servidor e o servidor caía. Só que o que acontece? A porcaria do jogo tinha uma política de backup que ele restaurava um segundo antes da queda. Tendava pra fazer um exploit aí. O cara fazia uma duplicação de itens. Ah, esse pack eu lembro dessa polêmica, mano. Nem lembrava desse jogo, mas eu lembro de uma polêmica grande assim no passado. E pensa assim, lançar um jogo online custa um milhão de dólares mais ou menos. Nossa senhora. Esse pack eu lembro também dessa polêmica aí, eu participei dela. Quer dizer, eu não fui o causador, eu nunca fiz exploit no jogo. Eu me lembro que eu tava com... Eu tava jogando de belato naquela época, eu só joguei de belato mesmo. Eu joguei de cora também no começo. Mas eu mais joguei de belato. E eu me lembro dessa época aí que ficava dando os lags. O pessoal ficava duplicando o item. Tipo, era a todo momento o lag, tá ligado? Durante a CW, tá ligado? Ficava um lag absurdo. Daí, o que a gente fazia? Pra não dar lag, a gente ficava pulando, cara. Ficava pulando, eu dizia que não dava lag, tá ligado? Mas dava um lag absurdo. Que era constante assim, tá ligado? O pessoal voltando um segundo sempre, tá ligado? Era o pessoal duplicando o item. Então depois que você lança, tipo... Não é depois que você lança, na hora que você decide, vou lançar, cara. Você tá abraçando o jogo, o capeta, todo mundo. Não é barato. O RF, o que aconteceu? Começou a dar esse problema. Então os caras derrubavam. E o que ele fazia? Duplicava os itens dele. Quando os caras começaram a ver que funcionava, ele duplicava cada vez mais. E aí você estragou a economia do jogo de um jeito absurdo, né? Aí o que a gente fez? A gente falou assim, cara, que foda, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a loja do jogo. Me lembro. Fecha o cadastro. Me lembro. Não deixa nenhum jogador novo entrar. Não vende, a gente não vai ter receita. A gente fica pagando o custo do servidor e avisa o desenvolvedor. A gente obviamente brigou muito com os caras pra corrigir. Quando a gente viu que não corrigia, a gente falou assim, ó. Nós não vamos vender mais. Não vai ter mais receita. Você não vai receber mais dinheiro. Nessa época aí, eu acordava todo dia às 5 horas da manhã pra ir pra CW. Porque a CW de manhã geralmente era Bell. Eu tinha umas 5 contas. Tipo, conta não era um problema pra mim. Porque eu tinha um monte de conta na Level Up com RF Online já pronta. Depois que fecharam as contas, não vinha mais player novo. Tinha pouca pessoa jogando, né? Mas não como antes que sempre vinha pessoa nova jogar. Daí eu jogava de Bell. Daí dava uns lags absurdos e era o pessoal duplicando, né? É foda, porque não tinha o que a Level Up fazer. Eles eram dependentes da CCR, né? E a CCR tava cagando pro jogo. Eu não sei o que eles tinham em mente, cara. Não deu muito tempo e o RF fechou. Quando você escolhe um jogo, você paga um valor adiantado pro desenvolvedor. E você tem uma divisão de receita. Ele recebe uma parte da receita. Você tem os custos de operação. E aí você vai repassar uma parte da receita pro cara. Então o modelo é interessante pelo seguinte. Se eu tenho um jogo que é bem sucedido em 20 países. Ele vai receber receita dos 20 países. Eu recebo isso e invisto mais no jogo. Esse era o modelo da época. Hoje em dia é um pouco diferente, mas era o modelo da época. E aí a gente parou de pagar o cara. Aí o que aconteceu? Quem publicava esse jogo no Japão era a SEGA. Aí a SEGA fechou o servidor no Japão. Aí a gente falou isso. Já era. É, você já tá puto. Porque você investiu uma grana que você não recuperou. A comunidade tá tirando machado. Já não é nem pedra. É, verdade. Come o nome da empresa também. Cara, e eu culpava a Level Up. E a Level Up ela não fala mal da desenvolvedora. Ela geralmente esconde que é culpa da desenvolvedora. Eles meio que protegem a desenvolvedora pra continuar tendo aquela parceria. Nos fóruns de RF era muita gente enchendo o saco da Level Up pra eles corrigir essa duplicação de item que o pessoal fazia. Ficava atacando o servidor, né? Duplicando o item. Eu vou continuar pagando o custo do servidor, mas eu não vou ter receita. Porque não era só o cara que não tinha receita. A gente também não tinha receita. É, sim. E não resolve. E aí depois quem publicava na Europa era uma empresa chamada Codemasters. Que fechou também o jogo. Aí a gente falou, ah, cara. Vamos só fechar. Sobrou nós, né? Aí ficamos insistindo, insistindo, insistindo. A gente ficou um ano e meio com o servidor assim. Pagando o custo dele sem receita. Aí a gente decidiu fechar. É, lamentável, cara. Me lembro dessa época. Lamentável. Daí depois eu voltei a jogar só na Red Fox. No RF Brasil eu não gravei vídeo no meu canal. Na Red Fox foi quando eu voltei, cara. Deixa eu ver que data que eu voltei a jogar no RF. Porque logo que eu voltei eu já comecei a gravar vídeo, tá ligado? Beleza, ó. Esses aqui foram os primeiros vídeos. Foi que ano? Isso aqui é 2012 que eu comecei a colocar vídeo. Deixa eu ver na próxima página se tem RF online já. Não, 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 não. Aqui, ó. Eu voltei a jogar em 2015. É, foi 2015, tá certo. Daí eu só voltei a jogar em 2015, tá ligado? Eu fiquei tempão da level up até voltar pra Red Fox. Daí eu voltei pra Red Fox e joguei um tempão lá ainda. É triste se for para pensar que de 2006 a 2011. O jogo morreu em um espaço de tempo muito pequeno. E hoje em dia, cara, 4Games trouxe o jogo aqui, 4Games trouxe o jogo aqui pro Brasil. É, e tipo, foi um fenômeno o lançamento com bastante players. Eu fico feliz, tá ligado? Que muita gente se lembrou do jogo. Isso é... Isso é legal. Agora a gente só tem a R4C, né? Já adianto vocês que já foi anunciado um novo jogo do RF online. Eu já fiz uma postagem aqui no blog. É sobre o RF para celular. Não sei, né? Vamos ver ali que todos os direitos da CCR foram vendidos para a Netmarble. E pelo visto vai ser um jogo de celular que eles vão fazer. A comunidade não gostou muito, né? Mas, cara, complicado. O jogo para celular é complicado, né? Nós que jogamos RF desde 2006, vinha assim com um jogo de celular pra nós. Olha isso aqui, velho. Olha esse jogo de celular que já foi lançado. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é um jogo de turno que não deu certo do RF online. Não sei se vocês conheciam. Mas não vai ser esse jogo aqui. Eles vão fazer um novo. Tomara que não seja isso aqui, que isso aqui tá horrível. Vamos esperar ali ver as novas notícias da Netmarble. Se vocês quiserem dar uma lida aqui nesse que eu escrevi aqui. Eu falei sobre um pouco. Até postei aqui o vídeo dele falando sobre a CCR. Então, obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Só queria trazer esse vídeo pra vocês que eu achei interessante. Aquela época, né? Nostalgia pura, tá ligado? Mas é isso. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.